Primeira coisa, você tem que entusiasmar. Você tem que... Ah, quero montar o negócio. Você tem que ter uma autoconfiança e acreditar no teu negócio. Sim. Porque você que tem que vender a ideia, você que tem que correr atrás. Porque você é comprometimento, tem que ser persistente. Sim. Então, se você não engajar na sua ideia, se você... Cara, eu acredito nisso, isso vai pra frente, isso vai funcionar. Você não vai conseguir conquistar a sua equipe pra estar ali junto contigo. Então, eu acho que tem que ser apaixonado por aquilo. Eu acredito, vai dar certo, vambora. Foi o que a gente tá falando. Tem dias que vai estar ruim, mas você não pode desacreditar. Vambora, vamos tocar isso. E esse incentivo no dia a dia, né? É, assim, essencial. Porque faz toda a diferença do que a gente... Como a gente vai fazer o nosso dia e o dia da nossa equipe, né? E você, Cláudia, o bicho pega lá, como é que você faz? Então, nas várias facetas, isso que o Fred falou é bastante interessante, porque a gente tem que ter paixão pelo que faz, né? Isso tem que se mover. Quando a gente fala da odontologia e do dentista ser empresário, ele começa como eu-presário, né? Ele próprio fazer gestão de tudo, numa formação que ele não aprendeu a ser empresário, a fazer... A gente não tem isso na faculdade. A gente não tem gestão de pessoas. E aí, de vez em quando, ele se perde, né? Porque ele tem que ser igualmente técnico e se aperfeiçoar na parte técnica para entregar cada vez mais para o paciente, mas ele tem também que se aperfeiçoar na parte de gestão. E aí começa o conflito. Aqueles que têm o bichinho do empreendedorismo mais ativo, eles começam a entender a necessidade de ter equipe, né? A gente não faz nada sozinho e quando a gente tem o apoio da equipe e consegue delegar... Delegar. Delegar. Isso é uma coisa difícil, né? Porque nós temos, às vezes, alguns empreendedores e a gente não consegue delegar. Você acha que só você consegue fazer aquilo? Só você consegue fazer daquele jeito, né? Então, esse processo de maturidade dentro do empreendedorismo, de você ser empresário, demanda um pouco de autoconhecimento, porque você tem que se conhecer para saber exatamente o que você quer e como você quer que a sua equipe faça, mas também tem que deixar rolar. Tem que saber delegar e só acompanhar. Isso, a odontologia, traz muito pouco, porque a maioria dos dentistas forma, faz um consultório individual e lá ele é o dono do pedaço. É. Isso, isso... É muito individual, né? É muito individual. Ele manda, ele faz, ele manda comprar, ele pede para a secretária e quando a gente vai para o mundo corporativo ou em clínicas maiores, ou você tem uma equipe maior, você tem que exercitar essa questão de gestão e eu acho que o principal ponto é inspirar a equipe para que ela veja no líder uma capacidade de poder alcançar e de poder evoluir, né? Eu acho que as pessoas são motivadas pela evolução. Então, igual a evolução profissional e eu vivo falando disso, né? Dentro das outras faces, eu também tenho um negócio digital onde... São muitas. É, sei bem. E eu tento também trazer esse conceito disso porque a gente precisa evoluir como pessoa. Quanto mais a gente evoluiu como pessoa, mais a gente entrega diferente para o mundo e mais a gente consegue inspirar e fazer isso. Agora, o dentista que foi treinado simplesmente para ter um consultório, às vezes nem isso, né? Às vezes. O dentista não foi nem separado. E aí começa o abismo e as dificultades. E o Fred falou muito bem quando a gente não tem treinamento na faculdade. É. Porque a gente não tem esse treinamento, a gente não sabe lidar e a gente... E tem aquela velha pergunta, né? Caramba, me formei agora. Então, são vários caminhos que a gente pode seguir. A maioria, assim, se forma pensando no teu consultório próprio, né? Assim, só que no outro consultório, em grande parte, às vezes, eu não enxergo que é que eu olhei um negócio. É, um negócio. É, um negócio. E na faculdade, foi o que a gente estava falando. A gente não aprende gestão. Não. A gente não aprende finanças. Não aprende lidar com RH. Não. Não aprende nada de marketing. Então, você cai de paraquedas no negócio. Você está ali, se formou, está... Não aprende nem como se apresentar, né? Se apresentar. É um funcionamento, como fazer, como escrever um e-mail, como se posicionar, como se... Falar, né? Falar, né? Como é que eu vou atender o paciente? Como é que eu vou ver? Porque a gente atendendo na faculdade é um ritmo completamente diferente. Completamente diferente. Nossa, mas é muito diferente. Muito diferente. E assim, e a gente está falando de um trabalho, até falando da odontologia aqui, um trabalho individual, né? Mas quando a gente vai para uma gestão, para uma empresa, a gente está falando de diversas pessoas. Pois. De pessoas que têm diferentes temperamentos, diferentes personalidades e que a gente tem que... E gerir pessoas, não é fácil. Fazer uma mentira delas... Cada um não é de um jeito, cada um é de uma forma. Então, assim, de repente eu vou falar com a Rafaela de um jeito, aquela pessoa tem que falar de outra forma. Uma forma, com certeza. No meu dia a dia eu sempre falo assim, se eu falar com uma pessoa desse jeito, pode ser que essa pessoa fique sentida. E se eu falar com outra pessoa do mesmo jeito, pode ser que a pessoa não entenda o que eu estou falando. Justamente, justamente, a comunicação tem que se adequar de acordo com cada... E essa gestão de pessoas é mais difícil do que dinheiro, não, gente? Eu acho. Ela é mais complexa. Ela é mais complexa. Talvez ela não seja mais simples. A partir do dinheiro, o que eu acho, às vezes, é que muita gente tem o bicho papão da matemática, né? É, tem. Não, com o número no meio, eu não sei lidar. Se você não sabe, mas... Eu super tenho. Então, assim... Marcos, que eu tenho lá. É o que eu costumo falar. Claro, a gente não vai fazer uma contabilidade. Eu não vou fazer um balanço financeiro. Mas eu tenho que saber mais ou menos um mínimo ali, até para poder argumentar.